Olha, a natação é um dos melhores esportes que existe, porque trabalha todos os músculos do corpo e não causa impacto algum, tá? Você pode vir aqui para o Clube América, vai conversar com o pessoal aqui da Nadovili, eu tenho certeza que você vai ter muito mais saúde, porque esporte é saúde, né gente? E a natação, como eu falei antes no começo do comercial, trabalha todos os músculos do corpo e não causa impacto. E você, cliente upshop, pode sim fazer a sua aula aqui na Nadovili, no Clube América. Não pera de tempo, vem para cá, aproveita que está o verão aí e vem fazer o seu Nado aqui na Nadovili. A alimentação adequada é tudo na vida do ser humano. E a nutricionista Camila Ramos de Mira vai explicar um pouquinho como funciona a nutrição aqui na clínica. Olha, o nosso tratamento nutricional, ele engloba a avaliação física, a análise de sinais e sintomas e dos exames laboratoriais. Juntando esses dados, nós podemos planejar o cardápio personalizado, que inclui alimentos funcionais, suplementos e cápsulas de fitoterápicos se necessário. E é possível alcançar resultados significativos de acordo com a necessidade de cada paciente? Sim, alguns pacientes buscam emagrecimento, ganho de massa muscular, questão de flacidez, acne, gordura localizada, celulite. Falando em estética, obrigada Camila, você tem uma promoção surpreendente aqui na Espaço Corpore, que é a luz pulsada. Tem várias funções, você pode tirar manchas, depilação definitiva, aqueles vasos pequenininhos que te incomodam. Agende a sua avaliação, porque o cliente App Shop vai ter 30% de desconto. Anota o telefone rapidinho, 34 33 02 35, Espaço Corpore Saúde Estética.